Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina e eu sou a Sofia e tá começando mais um O Que Canal! Graças a Deus! E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje temos o que? Armarinhos Fernando, mais barato só se for de graça! Sim, gente, vou coçar aqui minha testa. Armarinhos Fernando, né Sofia? Vocês amam essa loja, teremos parte 1 e parte 2. Dessa vez eu não gravo em câmera lenta, né Sofia? Dessa vez foi certo. Então se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixar pelo like, se inscrever no canal, ativar o sininho dos comentários para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com outros amigos e no nosso Instagram, se bem que é o canal lá. Arroba o que canal e... Arroba Sofia, underline o que canal. Também vou aparecer. Então foi isso, sem mais enrolações, sem mais delongas. Roda a vinheta! Então bora lá para mais um vídeo no canal e hoje é Armarinhos Fernando, mais barato só se for de graça! Armarinhos Fernando São Miguel Paulista, gente! Uma loja hehehehe, chiada de coisas lindas e maravilhosas. E com o preço que a gente super ama, olha esse triozinho de potinhos por R$19,90, gente. Lembrando que Armarinhos Fernando só parcela em duas vezes, tá? Então já vou avisando para vocês. R$64,90. Essa sanduicheira, hum, gente, já me deu vontade de comer um pão puma com queijo e presunto, ó. Que delícia, gente! Precinho top! Aqui Armarinhos Fernando tem uns preços maravilhosos, né? E eu aproveitei que eu estava ali em São Miguel e falei, bora gravar um vídeo para as meninas e meninos aqui do meu... Meu YouTube. E eu ia falar Instagram, gente. Olha quanta lindeza! Ah, aproveitando que eu já falei Instagram, se você não me segue lá, me segue lá que lá eu posto em tempo real, gente. Arroba o que canal? Você viu o preço da vassoura? R$5,99. E as lixeirinhas, gente? R$20,90. Maravilhosa! Aquela que você abre com o pé. Top, hein, para colocar na cozinha, né? Eu acho que é mais de cozinha esse aqui, gente. Não dá para colocar no banheiro, não. É mais cara de cozinha mesmo. Tem tempero, tem o chefe ali. R$20,90, gente. Aproveitando que eu já estou aqui, vou falar com vocês sobre algumas críticas construtivas que eu andei tendo aí no canal, gente. E deixar explicadinho alguns mínimos detalhes. Vamos lá, gente. Eu gravo com todo carinho e amor do mundo, claro, né? Porque eu levo como um trabalho. Porém, algumas pessoas acham que é um pouco de obrigação, gente. Não é minha obrigação gravar, né? Vou deixar bem claro para vocês. E eu dou o máximo de mim nos vídeos, gente. Algumas vezes eu não enxergo. Realmente eu não enxergo. Eu preciso realmente ir no oculista. E eu foco o máximo nos valores, certo? O máximo que eu posso focar nos valores, sobre parte de parcelamento, endereço da loja, telefone da loja. E assim, eu não posso ficar duas, três horas segurando o produto ali mostrando para vocês, gente. Então, aqui é tipo um gostinho, como se fala, Sofia. É uma amostra do que tem lá na loja, entendeu? Então, você quer ver com mais detalhes? É exatamente isso que o meu canal faz. Vocês terem vontade de ir até a loja, verem pessoalmente o item, tá? Então, eu estou dando a resposta aqui para as pessoas que falaram. Olha, você tem que aprender a gravar. Gente, é só vocês olharem o meu primeiro vídeo e olharem agora. A gente vai aprendendo com o tempo, né? E ir melhorando com o tempo. Eu sou um ser humano, tá, gente? Não sou um robô. Eu sou um ser humano. Então, tem dias que eu não estou muito legal. E mesmo assim, eu saio para gravar para vocês. Eu sou um ser humano que sente, né? Que sente fome, que fica doente, que fica mal. E mesmo assim, está ali gravando para vocês. E, como eu falei, eu dou o máximo de mim. Eu sou uma pessoa que erra, né, gente? Todo ser humano erra, né? Então, não vai ter perfeição aqui. Vamos lá falar para vocês que não vai ter nada perfeito. Eu não vou ser a pessoa, a YouTube mais perfeita, que grava direitinho do jeito que todo mundo quer. É o jeito de eu gravar. Eu gravo assim, entendeu? Eu mostro o foco para vocês. A maioria das vezes, eu não gosto de pegar o produto na mão. Por quê? Aconteceu o acidente lá na Armarinhos Fernando, que eu derrubei o prato, gente. Então, tudo que a gente derruba, a gente tem que pagar. Alguns lugares não precisou, igual aqui a Armarinhos Fernando não precisou. Mas, além de pagar, que isso é o mínimo, posso machucar alguém. Posso me machucar na hora que quebrar alguma coisa em cima de mim. Então, eu não costumo pegar as coisas na mão. Pego bem pouco, porque eu tenho cuidado de não quebrar, de não me machucar. E não machucar alguém que esteja próximo de mim, tá? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Não sou perfeita, nunca vou ser. E sou o ser humano, gente. Não é um robô do outro lado que está falando com vocês, tá? É uma pessoa, um ser mamano. Uma mãe, né? Que tem duas crianças, que tem casa para cuidar, tem marido, tem tudo, entendeu? Então, né? Algumas críticas eu até absorvo, críticas construtivas. Mas, tem algumas que passam meio que dos limites, que precisa escutar um pouquinho também, né, gente? Precisa escutar. Mas, bora voltar aqui para o vídeo. Só um desabafinho para vocês aqui. Bora voltar aqui no foco do vídeo. Olha que lindezas essas xícaras, gente. Precinho de R$ 9,90. Maravilhoso. Várias estampas. Tem até de emoji ali, uma mais linda que a outra. Esse aqui de café não é de vidro, tá, gente? É de plástico. R$ 7,50 tem no branco, todo branco. E tem no branco com a tampa preta, para você colocar e ficar lindo na sua casa, viu, gente? E para você que está assistindo do outro lado, é revendedor. Essa é uma loja maravilhosa, com os preços top para você revender na sua loja. Tem muitos itens lindos. Esses aqui, ó, saindo por R$ 5,70. Lembrando vocês que eles só parcelam em duas vezes, tá? Armarinho Fernando. E essa Armarinho Fernando é de São Miguel Paulista. Vai ter o vídeo parte 2, que vai sair no sábado, gente. Não consegui soltar vídeo na quarta, porque, como eu disse, eu sou um ser humano, né? Na quarta-feira eu estava com muita dor de cabeça. Então, eu não consegui trazer o vídeo para vocês e trouxe hoje, tá bom, gente? Os vídeos vão estar mudando de horário, tanto aqui quanto no QCanal Vlogs. Aqui vai ser... Oi? Oi, tudo bem? Aqui vai ser às 8 horas e no QCanal Vlogs às 7. Então, se você não me segue lá no QCanal Vlogs, corre lá, porque lá é só vlog, rotina do dia a dia, coisinhas do meu lar e tudo mais, tá? Vou rolar um pouquinho desse vídeo para vocês conferirem tudo o que tem de top aqui na Armarinho Fernando e bora lá soltar o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal E bora mostrar essas lindeusas Cor de rosa, da cor de rosa Quero pra mim, como diz o Guilherme Uma florzinha bem bonitinha Maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, quero sim, sim Gente, olha que lindo Do R$12,50 esse potinho da Us Maravilhoso E aqui também tem kit de facas, ó R$19,90 ou R$18,50 Acima de seis peças, tá? Agora o Armarinhos Fernando tá trabalhando assim também Achei bem legal, porque tem gente que quer levar Pra revender, então Já sai um precinho mais baratinho, querendo ou não R$1,00, R$2,00, isso faz diferença no final da compra, né gente? Esse aqui é pra colocar botijão de gás Pra você não precisar ficar pegando Peso, você mover de um lado pro outro Pra fazer a limpeza, né? E o precinho aqui R$27,90 R$29,90 R$30,00, gente É R$29,90 Como eu falo pra vocês O preço aqui é bem pequenininho E aí eu escutei aqui Uma pessoa falou Escutei não, li, né? Escutado, escutei Eu li, uma pessoa falou Mas não importa que o preço é pequeno, gente Então venha você até aqui enxergar, né? Que aí você enxerga o preço bem Ah, mas esse é o seu trabalho É meu trabalho Eu faço dessa maneira Tem coisas que realmente eu não enxergo Que são bem pequenininhos E a minha edição é pelo celular, gente Então eu não enxergo Às vezes eu erro o valor Coisa normal do ser humano Né? Nós não somos perfeitos, né? Então coisa normal do ser humano errar E às vezes não enxergar, tá? Então eu foco o máximo que eu posso Quem me acompanha desde o começo do canal Já vem vendo a minha Como fala? Como fala, Sofia? O meu crescimento, né? Melhor Eu tô melhorando a cada dia mais Então daqui uns 2, 4 anos, 5 anos Com certeza eu vou estar melhorando Tanto na edição Nos vídeos Nas formas de falar Mas como eu falei pra vocês Evitando o máximo de tocar Em itens que quebram, tá? Porque quebrou, pagou Quem vai pagar sou eu E além de pagar eu de menos Como eu falei, né? Fora que pode me machucar Pode machucar alguém que tá do meu lado Né? Então Quebrou um prato Quem me acompanha lá no QCanal No Instagram Viu lá o que eu postei Que o prato caiu bem no meu pé A minha sorte Que eu tava de tênis e calça Meia, né? Se eu tivesse de chinelo Ia ser sangue pra todo lado, gente Então É por isso que eu não seguro Na mão E também não fico muito tempo Em um item só Porque Gente, o vídeo é só 15 minutos, né? Então Eu foco assim Nas coisas mais legais Que Eu acho que vocês vão gostar R$29,50 Esse suporte Eu tinha Esse suporte é maravilhoso, gente Pra colocar cápsula Dá pra você colocar xícara ali Muito top Esse aqui saindo por R$36,90 Que é de colocar talheres também Né? Super ajuda no dia a dia E aqui O de suporte pra cápsula de café Só tinha no azul e no branco Aqui também tem fruteiras Saindo por R$16,90 Né? Olha o precinho E esse cabideiro, gente Não tava com o preço Uma pena Mas eu acho que ele vai sair o preço dele No vídeo da parte 2, tá? Que vai sair no sábado, gente Como eu falo pra vocês São 3 vídeos por semana Porém, na quarta-feira Eu não consegui colocar, tá? Então Porque eu tava com muita dor de cabeça E eu joguei o vídeo hoje Só pra avisar vocês E lembrando você Que caiu de paraquedas Aqui no meu canal Seja super bem-vinda Que é o que? Canal Temos 3 vídeos por semana, né? É assim Tem vezes que eu coloco Segunda, quarta e sexta Tem vezes que eu coloco Segunda, quinta e sábado Então vai esse e-mail, né? Dependendo de como tá O meu dia, minha rotina Se eu consigo postar, tá, gente? Mas sempre tô postando Lojas Novas Pra você que chegou aqui Não se esquece de se inscrever no canal Deixa aquele super like, tá? Compartilhe com seus amigos aí E outra coisa, gente Comenta aqui embaixo Uma loja que você gostaria De ver aqui no canal Semana que vem Traremos VIP 12, gente Pra quem... A VIP 12 até mudou o nome, tá? Se eu não me engano Não é mais VIP 12 Mas eu vou lá, gente Que fica lá na Vila Matilde Ela ficou conhecida como VIP 12 A loja de 12 reais Olha aí, camisa do Brasil aí Da Copa, gente Quem quer comprar Tem aqui também Na Armarinhos Fernando Sendo por R$15,99 Pra você ficar já aí Torcendo pro nosso Brasil Né? Nosso país Com força aí Raça e fé Gente, vamos ganhar essa Copa, hein? E aqui tem muita lindeza Gente, vou rolar mais um pouquinho Pra vocês conferirem As fofuras lindezas Com o precinho top aqui Da Armarinhos Fernando Bora lá E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O vídeo vai se finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do tour. Não se esqueça de deixar o like. Me ajuda bastante. Compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Chuva de like. Assim o YouTube entende se vocês estão gostando do vídeo. Fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas. Fazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, né? Comenta aqui se vocês conhecem a Armarinhos Fernando, que é lá de São Miguel. Deixa muito like. Compartilha com seus amigos, que ajuda bastante na divulgação. Lembrando que teremos parte 2, gente. Ontem eu não consegui colocar vídeo, porque eu já estava com muita dor de cabeça. Então eu não consegui postar vídeo pra vocês, mas tem que voar hoje, né, Sophie? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!